Olá, estudante do nono ano, como é que você está? Como é que está a família? Tudo bem com todo mundo? Espero que sim. Vamos para a aula de número 41, professor Wagner. Antes de começarmos a aula, é necessário que você separe os materiais que serão utilizados na aula de hoje, assim como acontece em todas as aulas. Então, caderno ou folhas para anotações, lápis, borracha, caneta, apontador e também o dicionário, o seu velho companheiro, o senhor dicionário. Marque também a data relativa ao dia de hoje, o número da aula, a aula 41 e a disciplina. Na sequência, eu retorno com o começo da aula. Marque também a data relativa ao dia de hoje. Marque também a data relativa ao dia de hoje. Marque também a data relativa ao dia de hoje. Pequenos detalhes fazem toda a diferença em segunda semana da compreensão leitora de olho nos textos. Vamos analisar mais um gênero textual na aula de hoje. Antes disso, vamos verificar o que foi visto na aula anterior. Uma rápida passagem por alguns recortes da aula anterior. Nós trabalhamos ali com uma crônica do Stanislau, Ponte Preta, lembram dela? A crônica Éramos Mais Unidos aos Domingos. Eu expliquei para vocês também, eu retomei os elementos da narrativa, que são o espaço, o enredo, o narrador, personagens e o tempo. Trabalhamos também com algumas questões, com dez questões relacionadas a essa crônica do Stanislau, Ponte Preta, e também relacionadas a esse conteúdo, elementos da narrativa. A gente vai ver, ali aparecem antes os cartões, resposta. O modelo que será utilizado hoje é o penúltimo cartão. Agora, vamos para a aula de hoje. Nós trabalharemos com relação causa-consequência entre partes e elementos do texto, relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. A tese de um texto, a relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la, e diferenciação entre as partes principais e as secundárias de um texto. Então, faremos tudo isso nessa aula. Olha só, bastante coisa. Antes, uma frase aqui para a nossa reflexão. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. Aí a frase do cérebro cronista, poeta, sobretudo poeta, Carlos Drummond de Andrade. Espero que você tenha essa sede, espero que você esteja com essa sede por leitura. Ok? Então, vamos lá. O gênero tratado com o qual nós trabalharemos na aula de hoje é o artigo de opinião. Texto em que há um posicionamento sobre tema de interesse público com base em argumentos acerca do assunto abordado. Então, o artigo de opinião não é novidade, ele já foi trazido aqui para uma de nossas aulas, mas é sempre importante estar retomando e trazendo o mesmo gênero textual várias vezes, para vocês irem cada vez mais se familiarizando com esses tipos de texto. Ok? Então, aqui eu trouxe um esqueminha para vocês acompanharem aí, acerca do texto, do artigo de opinião. O que é a tese? A tese é fundamental no artigo de opinião. Posicionamento crítico, o ponto de vista sobre o assunto a ser discutido. Então, isso aí é a tese, que para se construir, precisa ter argumentos. Ok? Então, é impossível você criar, elaborar, sustentar uma tese sem que você tenha argumentos. E o que são esses argumentos? São ideias lógicas que se relacionam entre si, fatos, estudos, números, citações e etc. Enfim, tudo isso aí é importante para que você possa dar base, para que você possa sustentar a sua tese, aquilo que você defende, aquilo em que você acredita. E para que o seu texto também possa demonstrar, para que o seu texto possa transmitir confiança a quem lê. Para que a pessoa que lê o seu texto possa passar a acreditar naquilo que você está dizendo. Porque o artigo de opinião tem basicamente esse objetivo, convencer as pessoas a acreditarem na sua tese, a acreditarem naquilo que você está dizendo ali no texto. Ok? Então, aqui está o nosso artigo de opinião. Texto 1. O problema da escassez de água no mundo. A escassez de água no mundo é agravada em virtude da desigualdade social e da falta de manejo e uso sustentáveis dos recursos naturais. De acordo com os números apresentados pela ONU, Organização das Nações Unidas, fica claro que controlar o uso da água significa deter poder. As diferenças registradas entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento chocam e evidenciam que a crise mundial dos recursos hídricos está diretamente ligada às desigualdades sociais. Em regiões onde a situação de falta d'água já atinge índices críticos de disponibilidade, como nos países do continente africano, onde a média de consumo de água por pessoa é de 19 metros cúbicos dia, ou de 10 a 15 litros por pessoa. Já em Nova Iorque, há um consumo exagerado de água doce, tratada e potável, onde um cidadão chega a gastar 2 mil litros dia. Segundo a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. A irrigação corresponde a 73% do consumo de água, 21% vai para a indústria e apenas 6% destina-se ao consumo doméstico. Que coisa! 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, 35% da população mundial, não tem acesso à água tratada. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, 43% da população mundial, não contam com serviços adequados de saneamento básico. Diante desses dados, temos a triste constatação de que 10 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças intestinais transmitidas pela água. Vivemos num mundo em que a água se torna um desafio cada vez maior. A cada ano, mais 80 milhões de pessoas clamam por seu direito aos recursos hídricos da terra. Infelizmente, quase todos os 3 bilhões ou mais de habitantes que devem ser adicionados à população mundial no próximo meio século, nascerão em países que já sofrem de escassez de água. Já nos dias de hoje, muitas pessoas nesses países carecem do líquido para beber, satisfazer suas necessidades higiênicas e produzir alimentos. Numa economia mundial cada vez mais integrada, a escassez de água cruza fronteiras, podendo ser citado como exemplo o comércio internacional de grãos, onde são necessárias mil toneladas de água para produzir uma tonelada de grãos, sendo a importação de grãos a maneira mais eficiente para os países com déficit hídrico importar em água. Calcula-se a exaustão anual dos aquíferos em 160 bilhões de metros cúbicos ou 160 bilhões de toneladas. Tomando-se uma base empírica de mil toneladas de água para produzir uma tonelada de grãos, esses 160 bilhões de toneladas de déficit hídrico equivalem a 160 bilhões de toneladas de grãos ou metade da colheita dos Estados Unidos. Eu trouxe a primeira parte desse artigo para nós com ele trabalharmos. Ok? Então, agora é com você. Já vamos para a primeira questão dessa aula? Ali, ó. Mas antes, eu retomei, eu peguei um fragmento do texto lá da aula anterior, da aula de número 40, daquela crônica do Luiz Sanislau Ponte Preta. Então, ali, ó. A tarde descia mais calma sobre nossas cabeças. Naqueles longos domingos de Copacabana, o mormaço da varanda envolvia tudo, entrava pela sala onde alguns ouviam o futebol pelo rádio, um futebol mais disputado, porque amador, irradiado por locutores menos frenéticos. Lá, nos fundos, os bem-aventurados dormiam em redes. Era grande a família e poucas as redes. Daí o revezamento tácito de todos os domingos, que ninguém ousava infringir. Então, aí. Primeira questão. De acordo com o fragmento, é possível estabelecer uma relação de causa e consequência entre Então, onde que há relação de causa e consequência? A gente vai falar mais sobre isso. Haverá mais questões sobre esse tema. Escolha a alternativa que você julga correta. Eu já retorno com a resposta. A gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar mais sobre isso. Já analisou o fragmento, já tentou encontrar a relação de causa e consequência e escolheu a resposta, né? Vamos ver se você acertou agora. Alternativa D. A pouca quantidade de redes e o revezamento que era feito para as utilizar. Então, veja. A causa era a pouca quantidade, a pouca disponibilidade de redes. E o que que isso ocasionava? Qual que era o efeito dessa pouca quantidade de redes? Há o revezamento, a existência do revezamento. Então, para que todas as pessoas pudessem deitar e descansar na rede, era preciso revezar. Certo? Então, agora sim, vamos aí trabalhar com o artigo que eu li anteriormente. Então, vamos à questão de número 2. A tese defendida no artigo O problema da escassez de água no mundo é a de que a falta de um uso consciente e planejado, bem como a desigualdade social, estão fazendo com que a água se torne um recurso cada vez mais reduzido, ou D. A de que, apesar do uso pouco racional da água, dados apresentados pela ONU mostram que ainda há bastante água disponível para consumo. Então, a gente tem ali o fragmento que eu trouxe para você analisar. A escassez de água no mundo é agravada em virtude da desigualdade social e da falta de manejo e usos sustentáveis dos recursos naturais. De acordo com os números apresentados pela ONU, Organização das Nações Unidas, fica claro que controlar o uso da água significa deter poder. Então, você vai identificar, a partir da análise daquele fragmento, qual que é a tese defendida pelo articulista. Agora é com você. Eu já volto com a resposta. E aí Eu já volto com a resposta. Eu já volto com a resposta. Então, vamos à resposta correta. Alternativa C. A de que a falta de um recurso, de um uso consciente e planejado, bem como a desigualdade social, estão fazendo com que a água se torne um recurso cada vez mais reduzido. Então, é isso que ele defende nesse artigo, essa tese que ele defende nesse artigo de opinião. A alternativa, vamos ver as outras ali, a de que apenas o desmatamento está fazendo com que as chuvas diminuam. A alternativa, ele nem menciona esse aspecto no texto. B. A de que os países ricos estão usando mais água do que necessitam. Ele chega até a entrar nesse assunto, mas essa não é necessariamente a tese que ele defende. D. A de que, apesar do uso pouco racional da água, dados apresentados pela ONU mostram que ainda há bastante água disponível para consumo. A ONU não fala sobre isso. O que ela fala aí? Ela fala que fica claro que controlar o uso da água significa de ter poder. É disso que a ONU fala no texto. Certo? Então, vamos dar prosseguimento. Agora, a questão de número 3. De acordo com o primeiro parágrafo do artigo, tem-se como relação de causa e consequência. Lembra que eu falei anteriormente na outra questão que eu voltaria a trabalhar esse tema, causa e consequência? Pois aqui está. Então, vamos lá. Alternativa A. A apresentação de números e a clareza na necessidade de se controlar o uso de água. B. A desigualdade social, a falta de manejo sustentável dos recursos naturais e a escassez de água. C. A escassez de água, a desigualdade social e a falta de manejo sustentável dos recursos naturais. E D. O poder e o controle do uso da água. Então, ali está o fragmento, o mesmo fragmento que eu usei na questão anterior. Então, onde que se pode ler? Onde que está a relação de causa e consequência? Então, você vai ler de novo o fragmento com bastante atenção, com bastante calma. Vai ler cada uma das alternativas. Vai excluir aquelas que são menos óbvias, aquelas que não podem se encaixar de maneira alguma, que não podem ser a correta. E vai escolher aquela que você julga que é a correta. Agora é com você. Eu já retorno com a correção. Eu já retorno com a correção. Eu já retorno com a correção. A alternativa correta ali é a B. Acertou? A desigualdade social, a falta de manejo sustentável dos recursos naturais e a escassez de água. Então, a gente tem ali a causa. A causa da escassez de água é a consequência. A causa é a desigualdade social e a falta de manejo sustentável dos recursos naturais. É isso que ocasiona a escassez de água, que ocasiona a falta desse recurso em muitos lugares do planeta. Não pode ser a alternativa. Não pode ser a alternativa a apresentação de números e a clareza na necessidade de se controlar o uso da água. Não faz sentido essa alternativa a ser a escassez de água, a desigualdade social e a falta de manejo sustentável dos recursos naturais. Mas veja que a escassez de água não é a consequência, ou melhor, não é a causa, ela é a consequência. Certo? Então, não pode ser a escassez de água, a desigualdade social. A desigualdade social, sim, ela é a causa e a falta de manejo sustentável. A escassez de água é a consequência disso. E D, o poder e o controle do uso da água também. Não é essa daí, não pode ser, não faz sentido algum. Não tem relação de causa e consequência ali. Ok? Entendeu a ideia? O princípio da causa e da consequência? O raciocínio que é necessário se fazer para que se perceba esse mecanismo aí dentro do texto? Muito bom. Então, vamos adiante. Agora, a questão de número 4. Ao substituir o conectivo destacado no fragmento, a locução conjuntiva, que não mantém o mesmo sentido, é. Então, você vai ter que escolher aquela que não mantém o mesmo sentido. Dá atenção ali ao adverbo de negação, que está indicando que você tem que escolher aquela que não tem o mesmo sentido. Então, vamos lá primeiro ler o fragmento. A escassez de água no mundo é agravada em virtude da desigualdade social e da falta de manejo e usos sustentáveis dos recursos naturais. Então, ali, a locução que está destacada é em virtude. Então, qual que é a conjunção, a locução conjuntiva aqui, o conectivo, que tem sentido semelhante? Ou melhor, é que não mantém o mesmo sentido. Quase me confundi também, eu tenho que prestar atenção. Qual que é aquele que não mantém o mesmo sentido da locução conjuntiva em virtude? Alternativa A. Por causa. B. Em decorrência. C. Por conta. Ou D. De acordo com. Agora é com você. Eu já volto com a resposta. Eu já volto com a resposta. A. Essa questão é fácil, né? Ou não? Mais ou menos. É assim, algumas questões são mais fáceis, outras mais difíceis, é um morde-a-sopra constante. Mas vamos ver então, se você acertou, acredito que sim, de acordo com. Essa não tem o mesmo sentido de em virtude. Para você perceber se tem o mesmo sentido, use aquela estratégia lá que é infalível, de substituir uma por outra. Então tenta substituir, por exemplo, em virtude por causa. Então a escassez de água no mundo é agravada por causa da desigualdade social. Percebeu que fica com o mesmo sentido? E B, é agravada em decorrência da desigualdade social. Ou se é agravada por conta da desigualdade social. Percebeu como as três expressões ali, os três conectivos cabem, podem substituir em virtude? A única que não pode é de acordo com, porque essa tem valor conformativo, expressa sentido de conformidade. Então não cabe ali, não faz sentido. A escassez de água no mundo é agravada de acordo com o da desigualdade social. Fica totalmente incoerente essa locução conjuntiva. Ok? Tranquilão? Então, vamos adiante. Agora a questão de número cinco. O conectivo em destaque pode ser substituindo, mantendo o sentido por. Então ali, alternativa A. Para B. Conforme C, quando ou D, embora. Então ali, qual que é o conectivo que pode substituir a expressão em destaque ali, o conectivo em destaque, de modo que o sentido seja o mesmo. Então vamos lá, vamos ler o fragmento. De acordo com os números apresentados pela ONU, Organização das Nações Unidas, fica claro que controlar o uso da água significa deter poder. Então qual dessas palavrinhas aqui, dessas conjunções, pode substituir a locução conjuntiva de acordo com? Agora é com você. Eu já retorno. Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não cumpre com o que é solicitado naquele fragmento. E quando? Quando os números apresentados pela ONU, fica claro que controlar também fica incoerente e embora da mesma forma. O para dá sentido geralmente de finalidade, o quando, o tempo e o embora de concessão, de contraste. Não é esse sentido que é solicitado ali, é solicitado o sentido de conformidade. Exatamente esse sentido. Percebeu? Ok. Muito importante você estudar o sentido das conjunções, você perceber esses vários sentidos que essas palavrinhas, muitas vezes negligenciadas, esquecidas, tem. A importância que elas têm, né? É algo assim flagrante dentro do texto. Certo? Vamos continuar, então. Agora a questão de número 6. Os adjuntos adverbiais em destaque no fragmento servem para respectivamente, ou seja, nessa ordem. Respectivamente, nesse adverbio aí, significa nessa ordem. Primeiro um, depois o outro. Na ordem de ocorrência ali. Então, vamos lá. Alternativa A. Evidenciar os locais onde se verificam as imensas desproporcionalidades no uso de água. B. Mostrar onde se usa mais e menos água proporcionalmente. C. Destacar os esforços que localidades prósperas do planeta têm feito para usar a água mais racionalmente. Ou D. Ilustrar que tanto em um local quanto em outro há consumo exagerado de água. Então, vamos ali ao fragmento. Em regiões onde a situação de falta d'água já atinge índices críticos de disponibilidade, como nos países do continente africano, onde a média de consumo de água por pessoa é de 19 metros cúbicos dia, ou de 10 a 15 litros pessoa. Já em Nova Iorque, há um consumo exagerado de água doce, tratada e potável, onde um cidadão chega a gastar 2 mil litros dia. Chocante, alarmante essa informação. Então, aí. O que esses adjuntos adverbiais servem? Quais são os adjuntos adverbiais? Aquelas expressõezinhas ali. Então, tem lá. Nos países do continente africano, que expressam uma ideia de lugar. O adjuntos adverbial vai fazer isso. Ele vai expressar uma ideia de lugar, de tempo, de modo, de companhia, de negação, de intensidade. Enfim. São várias as circunstâncias adverbiais. Lembra lá dos adverbios, aquela classe de palavras ali que trabalha com essas palavras que expressam circunstâncias variadas? Então, pois bem. O adjunto adverbial vai ter a mesma função aí do adverbio. Então, veja que nos países do continente africano, dá a ideia de lugar. É o lugar onde acontece essa situação, esse problema. E em Nova Iorque, que são as outras palavras ali que estão em destaque, também expressam um lugar em Nova Iorque, uma cidade. Enquanto nos países do continente africano também temos um local, os países ali em Nova Iorque temos uma cidade que também é um local. Então, para que esses adjuntos adverbiais servem respectivamente? Então, analise novamente, leia o fragmento de novo, escolha a alternativa correta e eu já volto com a resposta. Então, vamos lá. Então, vamos à correção. Evidenciar os locais onde se verificam as imensas desproporcionalidades no uso de água. Então, essa é a função desses adjuntos adverbiais. Nos países africanos e em Nova Iorque, né? Em Nova Iorque se usa muito, mas muito mais água por pessoa do que nos países africanos. Dando prosseguimento agora, a questão de número 7. A tese de que a escassez de água se deve à desigualdade social é defendida quando o articulista diz, alternativa A, que um habitante de uma megalópole localizada em um país rico chega a consumir absurdamente mais litros d'água do que um morador da África. B, que o consumo de água de um morador de Nova Iorque é tão excessivo quanto o de um morador da África. C, que o morador do continente africano chega a consumir pouco menos de litros de água do que um Nova Iorque. E no D, que a agricultura utiliza muito mais água do que a indústria. Então, o mesmo trecho, o mesmo fragmento da questão anterior está ali do lado para você ler novamente e escolher a alternativa que você julga a correta. Então, eu já retorno com a resposta. C, que o morador do continente africano está ali do que um morador da África. C, que o morador do continente africano está ali do que um morador da África. Então, vamos checar a resposta correta. C, que um habitante de uma megalópole localizada em um país rico chega a consumir absurdamente mais litros dia de água do que um morador da África. Ele deixa isso bem claro, ele defende essa ideia, essa tese com bastante clareza. A megalópole, no caso, é a cidade de Nova Iorque. O morador de lá consome, como já foi dito anteriormente, muito mais água do que um africano. Ok? Então, vamos dar continuidade. Questão agora de número 8. A tese de que a escassez de água decorre também da falta de manejo e uso sustentáveis dos recursos naturais é ancorada no argumento de que? Ancorada no sentido de que ela é sustentada, de que ela embasa o argumento. A, a irrigação consome a menor parte da água. B, a indústria consome a maior parte da água. C, a menor parte da água é destinada ao consumo doméstico. D, a metade da população tem acesso à água potável. Ali a gente tem o fragmento. Segundo a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. A irrigação corresponde a 73% do consumo de água, 20% vai para a indústria e apenas 6% destina-se ao consumo doméstico. Então, escolha a alternativa aí que tem a tese que sustenta o argumento do articulista. Eu já retorno com a correção. A, a gente tem a tese que sustenta o consumo doméstico. A resposta é a alternativa C, a menor parte da água é destinada ao consumo doméstico. Então, esse manejo incorreto, esse uso desmedido da água. A população usa a menor parte da água, a maior parte vai para a indústria e para a agricultura. Então, essa é a resposta correta, aliás, C. Ok? Continuando, então, agora a questão de número 9. Após a análise do fragmento, é correto dizer? Vamos ali ao fragmento primeiro. Primeiro, as diferenças registradas entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento chocam e evidenciam que a crise mundial dos recursos hídricos está diretamente ligada às desigualdades sociais. Então, ali a gente tem a ideia principal. Em regiões onde a situação de falta d'água já atinge índices críticos de disponibilidade, como nos países do continente africano, onde a média de consumo de água por pessoa é de 19 metros cúbicos dia, ou de 10 a 15 litros pessoa. Já em Nova Iorque, há um consumo exagerado de água doce, tratado e potável, onde um cidadão chega a gastar 2 mil litros dia. Então, ali. Após a leitura desse fragmento, o que é correto afirmar? O que é correto dizer? O que é parte principal e parte secundária no texto? Parte principal, geralmente, é a ideia defendida pelo autor. E a parte secundária são as informações, os argumentos que ele vai usar para defender essa ideia, para ampliar essa ideia. Então, a gente tem ali... A parte principal, geralmente, é aquela parte que vai fazer falta no texto. Ela não pode ser retirada, senão o texto vai ficar incompleto, vai ficar difícil de ser entendido. Percebeu? Então, você vai analisar ele ali, esse fragmento, e vai identificar onde nós temos a parte principal e onde nós temos a parte secundária do texto. Eu já volto com a resposta. Eu já volto com a resposta. Eu já volto com a resposta. Música Que sublinhada temos a parte principal e em negrito a secundária, ok? Então parte principal ali sublinhada e em negrito as informações que vão sustentar, que vão complementar o que foi dito ali na parte sublinhada. Então agora vamos para o último exercício da aula. 10. A palavra em destaque no fragmento ao lado se refere. Então vamos ao fragmento. Numa economia mundial cada vez mais integrada, a escassez de água cruza fronteiras, podendo ser citado como exemplo o comércio internacional de grãos, onde são necessárias mil toneladas de água para produzir uma tonelada de grãos, sendo a importação de grãos a maneira mais eficiente para os países com déficit hídrico importarem água. Então a palavra onde se refere a quais outras palavras mencionadas ali anteriormente? A. A economia mundial. B. A escassez de água. C. As mais de mil toneladas de água. D. Ao comércio internacional de grãos. Agora é com você. Eu já volto. A. 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 A Se inscreva no canal. Eu tenho quase certeza que você acertou. Vamos verificar então? Ao comércio internacional de grãos, onde se refere a todas essas palavras que foram mencionadas anteriormente. Percebeu? Então, é isso. Ali o gabarito da aula de hoje, com as alternativas corretas de todas as questões, cada questão com a sua alternativa correta ali. Percebeu o gabarito? Conferiu aí? A conferidinha? E a gente vai finalizar a aula. Cuide-se e até a próxima aula. Um abraço. Tchau!